Olá pessoal, DM Leandro Marques aqui falando. Nós estamos aqui no município de Santa Bárbara do Sul, do Rio Grande do Sul, no CETEC da Trezentos, avaliando ensaios de fungicidas e também herbicidas. Vamos mostrar aqui um grande resultado do mais novo lançamento da IHARA, herbicida pré-emergente fiodinho. Aqui vocês podem observar a parcela testemunha, com elevada infestação, principalmente de pé de galinha, beldroega e também caruru. Pessoal, aqui vocês podem ver a parcela tratada com kiodin, na dose de 300 ml por hectare, aplicado na modalidade de planta e aplique, hoje totalizando mais de 30 dias após a aplicação. Pessoal, kiodin, uma solução inovadora, mecanismos de ação diferenciado para manejo de resistência, manejo de plantas daninhas e difícil controle, amplo espectro e total seletividade às culturas da soja e do milho. Procure um representante IHARA e saiba mais sobre esse produto. Apoio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri